Tudo lindo? Sim! Que alegria de estar aqui nesse palco É nossa! Vocês sabem que eu sou gaúcho, né? Sim! Que nasceu por descuido em Brasília Mas eu... Minha família é toda gaúcha E hoje tem uma galera que veio de Passo Fundo Vocês estão aí? Eu me criei em Passo Fundo Lá nas grotas Como dá pra ver Eu tô muito feliz de estar aqui Muito obrigado por estar aqui Deixa eu apresentar meus grandes irmãos que estão no palco Aqui na bateria e nas programações Guto Teixeira E aqui à minha direita O lindo Esse coração enorme se chama Léo Mariste Essa próxima música é do disco novo? Eu só tenho que dar uma afinadinha aqui pra não... Né? Enquanto... Que língua é essa? Enquanto isso o Léo podia... Conta uma história aí, Léo Essa comunicação tá ótima Lindo são vocês, obrigado Então vamos lá Essa próxima música se chama What would you say? What would you say? Transcrição da Léo No, no bad faith So give it a change No, give it a say What would you say if you knew what you said settles the tree? The Lord said be wise within your head, life is a dream What would you say if you knew what you said settles the tree? The Lord said be wise within your head, love is just now Love is just now Give it a change Give it a say Give it a change now Give it a say What would you say if you knew what you said settles the tree? The Lord said be wise within your head, love is a dream What would you say if you knew what you said settles the tree? The Lord said be wise within your head, love is a dream What would you say? What would you say? Why would you say? What would you say? I know I know What would you say? I know She's Free What would you say? Música 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 Música